Olha eu aqui e de novo pra vocês galera, voltei e no vídeo de hoje eu vim com o vídeo que eu prometi pra vocês que é o que? Eu vim ver as embalagens que a gente vai enviar os ovos de Páscoa, tá? De açaí então quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aí caso você não seja inscrito e deixar seu comentário vamos ver o que a gente encontra, eu já tô com algumas coisas em mente que são aquelas marmitas que a gente é, porque aquelas pessoas vendem aquelas marmitas fitness, eu tô com a ideia de comprar essas marmitas vamos ver os tamanhos que tem, os valores, porque não pode ficar muito caro, traz a mochila pra mim por favor não pode ficar muito caro, né, porque senão vai custear bastante o produto e vamos ver como é que vai ficar isso aí, eu trouxe o molde do ovo e... bom, vamos ver, tá? E bora lá galera, eu vou nesse atacadão de descartáveis aqui, em embalagens vou perguntar se pode filmar lá, provavelmente pode e eu aconselho você a procurar na sua região, se tem um atacadão de descartáveis, de embalagens que pode ser que tenha e você vai encontrar o que você precisa, tá? E bora lá bom, galera, e vamos ver aqui, ó se tem a embalagem eu acredito que tenha, porque eu já vim aqui uma vez, ó tem as colherzinhas aqui e vamos ver se tem a embalagem nossa, tem umas embalagens aqui, ó que são bem interessantes deixa eu ver só que ela não é tão alta, tá vendo? filma aqui pra mim, João bom, tem essas aqui, só que essas aqui eu não acho tão interessante porque a ideia é o cliente conseguir ver o que tem dentro então vamos descartar essas aqui tem essas aqui que não é o que eu tava pensando mas vendo agora, eu acho que dá pra... dá pra colocar aqui acho que é uma boa ideia deixa eu ver se tem menor do que esse porque eu não quero que o ovo vire aqui dentro só maior nossa, só maior parece até pedindo nota de música, né? só maior nossa, olha essa, que diferente esse daqui eu acho que é de bastão de bastão não de bastão não, de jantete bom, tem essas aqui também, ó que são bem interessantes essas trotinhas só que é a mesma coisa, não é tão alta vamos ver mais pra cá a que eu estou falando é essa aqui, ó olha só peraí retangular pote retangular tá vendo? só que, cadê os de marmita? tem esse aqui de 500ml custa 20,50 e tem 24 unidades o que significa que cada um tá saindo a menos que um real isso já é um ótimo preço tem aquele que a gente coloca o próprio ovo de páscoa só que aquela embalagem tá custando muito caro tem os lugares que tá 4,50 5 reais e vai custear muito o ovo de páscoa então não vai valer a pena e o cliente não vai pagar aquele preço todo essa embalagem aqui é uma embalagem muito boa vai ao freezer ao microondas quer dizer ótima e a gente vai conseguir colocar o ovo e o cliente vai conseguir ver porém, gente eu quero esse daqui também porque eu vou fazer um ovo desse tamanho porém eu tô precisando de um que vai àquela outra embalagem que é o ovo de páscoa maior tá sempre levantando você quer que pegue a sua cara só então eu vou levar esse aqui pra colocar o ovo pequeno que é o de 500ml e agora eu vou procurar um maior desse ou então vai ter que ser esse porém eu vou perguntar o preço da embalagem galera, tem esse aqui que tem um litro que cabe aqui ele é bem grande eu só não tenho certeza se vai caber o o ovo aqui que é aquele bem grande mesmo porque a altura dele não é tão grande tá vendo e esse aqui custa 39,80 24 unidades também eu vou ver qual o preço desse aqui e qual o preço desse que dependendo a gente leva esse aqui no lugar vou lá perguntar mais então galera eu peguei eu trouxe essa embalagem aqui pra fazer o teste e colocando aqui dentro eu pensei que ia ficar grande mas ficou muito bom o ovo vai fechar aqui e vai ficar de um jeito perfeito o cliente vê e custa apenas 80 centavos essa embalagem aqui vai bem mais barato do que esse aqui então como eu quero fazer os dois tamanhos que é esse ovo aqui e mais um ovo pequenininho que eu já testei nessa de 500ml que eu tenho dessa aqui em casa vai ficar perfeito então vai ser essa embalagem aqui pro grande e essa aqui de 500ml pro pequeno vou pegar mais quantidade desse e a gente vai levar então galera a embalagem comprada foi bem mais fácil do que eu imaginei e num custo ótimo peraí deixa eu entrar aqui no carro pra mim falar melhor com vocês gente eu tô muito satisfeita com a compra tá foi muito barato e foi muito fácil encontrar eu achei que eu ia ficar aqui muito tempo procurando vim na loja aqui e pra mim super valeu a pena vai ficar lindo eu não mostrei pra vocês mas olha essa embalagem aqui ó eu tava pensando ah eu não trouxe depois eu mostro pra vocês a embalagem o que que eu pensei vou fazer o ovo de páscoa normal aqui onde vai tudo aquilo que eu mostrei deixa eu virar a câmera aqui e vou também fazer o gourmet no ovo menor que aí gente vai não vai ficar tão caro pro cliente sabe nossa eu tô muito feliz que eu consegui encontrar as embalagens tô levando só 10 embalagens como vocês viram mas depois quando tiver acabando eu volto aqui pra comprar mais e eu amei 80 centavos só saiu num preço maravilhoso não vai custear tanto pro cliente e tô muito satisfeita com essa compra e é isso vambora pra casa e lá eu vou mostrar pra vocês a outra embalagem tá galera acabei de chegar em casa vou mostrar aqui pra vocês é o tá vendo o açaí gourmet vou fazer nessa embalagem aqui que é bem pequenininho tá vendo por quê porque o açaí gourmet como vocês sabem é um açaí mais caro já que ele vai com nutella tem o de morango que vai com fruta então é bom fazer em uma embalagem pequena como essa porque aí vai ficar num preço menor e o cliente vai comprar se a gente fizer nessa embalagem imensa aqui que é o do o do açaí normal vai ficar muito caro e o cliente não vai querer comprar nessa outra embalagem aqui entendeu então é isso que eu vou fazer tá galera e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece deixa seu like se inscreve no canal deixa seu comentário vou montar o açaí pequeno pra vocês vou gravar agora vou soltar o mais rápido possível esses vídeos pra mim conseguir mostrar tudo pra vocês antes da páscoa pra dar essa ideia pra vocês fazerem tá e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e vou finalizar aqui pra mim já preparar os outros vídeos pra vocês tá bom um beijo no seu coração fique com Deus não perca os próximos vídeos não se preocupa vai sair vídeo montando colocando tudo organizadinho ali pra vocês verem como que vai sair na embalagem do cliente tá bom um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau vai sair vídeo segunda, quarta e sexta sete horas da noite coloca o lembrete aí tchau